Música A Rede Minas e a Rádio Inconfidência já se preparam para o debate eleitoral de segundo turno. Na capital se enfrentam Fuad Noman do PSD e Bruno Engler do PL. A reunião, conduzida pelo gerente de jornalismo da EMC, Pedro Blanc, e pelo jornalista e apresentador André Santos, contou com a presença dos assessores das campanhas de Fuad Noman e Bruno Engler. Como veículo público focado na promoção da cidadania, em 2024, a empresa mineira de comunicação inovou, promovendo ações que cooperaram para que os eleitores conhecessem de perto as propostas dos candidatos às prefeituras. Depois do quadro Esquenta Eleições, realizado pelo Jornal Minas, segunda edição, com sabatina aos candidatos de Belo Horizonte e região metropolitana, seis debates agitaram a programação em uma iniciativa inédita da EMC. A empresa mineira de comunicação celebra a democracia. Eu sou a Aline Scarponi e, a partir de agora, você acompanha, pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência, FM 100,9 e AM 880, o debate eleitoral dos candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Passado o primeiro turno, a disputa na capital agora será entre Bruno Engler, que alcançou quase 35% da votação, e o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman, que atingiu mais de 26% da preferência dos eleitores. E, é claro, novamente a empresa mineira de comunicação vai te ajudar a ficar por dentro das propostas durante o debate em segundo turno. Então, anote aí o debate com os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Será no próximo dia 22 de outubro, às 11 da manhã, e a gente te espera. E aí